Nossa Senhora de Pátima Pátima reta por nós tantas vezes E pelos de ultramar Onde estão os portugueses? Senhora de Pátima reta por mim Te diz um Pai Norte e se esquecer Senhora de Pátima não há outra igual Tu és a mais rica em Portugal Senhora de Pátima reta por mim Te diz um Pai Norte e se esquecer Senhora de Pátima reta por mim Te diz um Pai Norte e se esquecer Senhora de Pátima reta por mim Te diz um Pai Norte e se esquecer Nossa Senhora de Pátima reta por mim Ele levanta os feridos, e ele não vê o nome Senhora do Fátima, reza-te-me De vidas, pai, não se esqueci Senhora do Fátima, não há outro recol Tu és a mais rica em Portugal Senhora do Fátima, reza-te-me De vidas, pai, não se esqueci Senhora do Fátima, reza-te-me De vidas, pai, não se esqueci Senhora do Fátima, reza-te-me Senhora do Fátima, reza-te-me De vidas, pai, não se esqueci Senhora do Fátima, não há outro recol Tu és a mais rica em Portugal Senhora do Fátima, reza-te-me De vidas, pai, não se esqueci Senhora do Fátima, não há outro recol Tu és a mais rica em Portugal Senhora do Fátima, reza-te-me Senhora do Fátima, reza-te-me